Vai apresentar defeito? Sim, a chance de apresentar defeito é infinitamente maior do que em uma... Ia dizer do que em uma Ferrari, mas do que em uma... Opa pessoal, tudo bem? Flávio Dio, aqui ó, da Aica Motos. Então, hoje a gente vai falar aí mais uma vez sobre as Royal Enfield. Vamos falar real sobre a Royal Enfield, se você aí tá querendo comprar essa moto, mas tá com muitas dúvidas aí com relação ao que você tem visto aí de alguns... Alguns influencers, assim, que você escuta por aí. Vamos falar da mecânica dessa moto. Vamos falar de alguns... Algumas características, tá pessoal? Não é defeito. Tem muita gente que confunde defeito com característica. Vamos falar geral da Royal Enfield pra que você possa, então, tomar a sua melhor decisão na compra de uma Royal Enfield. Tá ok? Gente, de saída e resolvi fazer esse vídeo, até por conta de outro vídeo que tava rolando, Aqui eu fiz um vídeo da Honda CG, que talvez eu acho que é a moto mais falada aí no Brasil, que dizia esse meu vídeo na Honda CG, motor de plástico, Onde eu traço várias considerações sobre essa lenda que existe do motor da CG, tá? Tem alguns aí que dizem que é motor de plástico e a gente provou aí por A mais B, porque que a coisa não é bem assim. Como você sabe, já a gente tem que parar aqui no posto pra variar um pouco, né? A gente, por causa do pneu traseiro, que o cabra aqui ainda não deu jeito de arrumar. Tava ruim. Agora parece que piorou. Eu tenho que criar vergonha na cara, bicho. E arrumar de uma vez esse pneu aí. Então ele ainda está com aquele vazamento, mas se em breve a gente resolve isso aí, tá? Que é, inclusive, como eu já falei pra vocês também, um outro problema, né? Que alguns vão dizer que é defeito da moto, o fato de ela ter raios. E às vezes, olha que barulho legal que ela faz, cara. Ó, 23, viu? Já perdeu pressão. Porque eu boto 36, boto um pouco a mais até... Pronto. Boto um pouco a mais até por causa que ele está perdendo a pressão, tá, gente? Está perdendo aí, pelo que eu estou vendo, 10 PSI's a cada dois dias. Tá bom ainda. Dá pra rodar. E é isso, entre outras coisas, que eu acho sobre motos, tá? Se dá pra rodar e se não dá pra rodar. Então, gente, o que que acontece? Nesse vídeo, teve escrito que chegou pra mim e disse Ah, mas eu tinha uma Factor, comprei uma CG e achei um motor muito barulhento. Troquei a minha CG, fiquei pouco tempo com ela, fiquei seis meses com ela. Comprei uma Twister 2008, 2018, diz ele. E é outro mundo. Eu falei pro cara, porra, cara, Twister faz barulho que eu vou te contar. É um motor muito barulhento, principalmente em alta rotação, em altos giros. Cara, eu já viajei com Twister. Olha, eu acho um horror, tá? Sério. Eu achei um horror viajar de Twister. Porque, cara, acima de um determinado giro, acima de uma determinada velocidade, e ela anda, ela vai, tá? Acima de 100 por hora, normalmente. 100, 120, 110 por hora. É uma bateção de válvula, cara, que, olha, vou te contar. E aí, é bateção, não é nem de válvula, é do... São dos comandos, dos eixos de comando, né? E até falei pro mecânico na época, não era mecânico Honda, não era mecânico Yamaha, era mecânico multimarcas. E o cara me disse, não, cara, isso aí é uma das características da Twister. Não tem o que fazer, tá? Em alta rotação, ela faz esse barulho. Por que que eu tô falando tudo isso pra vocês? De barulho, coisa e tal, isso e aquilo, né? Olha, pessoal, a mesma característica de moto... Ó. Tá? Ouviram, né? De moto barulhenta, a gente tem nas Royal Enfields. E de forma geral, cara, a Royal Enfield... É uma moto barulhenta. Barulhenta em que sentido? Barulhenta que é um motor, uma concepção de motor, que dificilmente você vai encontrar em outras motos. É um motor robusto, bem ou mal, que aguenta muito o tranco, mas é um motor que faz muito barulho. Principalmente pra quem não tá acostumado. Se você pega aqui, por exemplo, uma Royal Enfield, que é dois cilindros, comparar ela com uma MT-03, ou então aí com uma F750, F850, coisa parecida, que são dois cilindros também. Tô fazendo só essa comparação, tá? Não é nem pela cilindrada, tá, gente? Depois a gente faz a comparação da cilindrada. Mas pelo fato de ter dois cilindros. Ora, uma BMW, ela é infinitamente mais silenciosa do que uma Royal Enfield. E se você fizer a comparação de motos, você tem que comparar... O que eu sempre falo é uma coisa, você tem que comparar preço, cara. O que acontece muito, que eu vejo demais, é pessoal reclamando, por exemplo, da Royal Enfield Continental GT, comparando ela com Triumph. Aqueles modelos Triumph, da Triumph, a Bonneville, se não me engano, e outras aí, que são motos de outra categoria, cara. E quando eu falo outra categoria, é outro preço. A gente tá falando de uma moto aqui hoje, eu acho que essa moto deve estar custando... Tô meio por fora, tá, gente, da tabela de preço. Mas eu acredito que uns 40 e pico, uns 47 mil, uma Continental GT. E aí, esse pessoal quer comparar essa moto com uma Triumph de 70 mil. Não tem condições, cara. Entenda isso, não tem condições. Uma das coisas também que um dos inscritos reclamou, foi de parafusos. O cara me disse assim, ah, porque eu moro na região de praia, como é o meu caso aqui, que tô rodando, quem conhece aqui sabe que aqui é Santos. Eu moro em região de praia, e vejo que os parafusos e as partes de inox, e aí eu vou dar um exemplo pra vocês, né, aqui o retrovisor. O meu retrovisor na parte da frente aqui, não dá pra ver, mas agora finalmente, depois de quase dois anos, eu com a moto, ele tá enferrujando. Porque falta de cuidado, maresia e falta de cuidado. Eu já falei pra vocês em outro vídeo, que eu não sou aquele cara que fica, como é que eu vou dizer pra vocês assim, que fica limpando a moto com cotonete. É verdade. Eu sempre dou esse exemplo, limpando a moto com cotonete. O que que isso quer dizer? Eu não fico limpando ela. Cara, essa minha moto aqui, peraí, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas não dizer que eu tô mentindo. Olha aqui, ó. Tão vendo ali no meu dedo? Passei dedo aqui. Tá dura de poeira, cara. E isso que eu limpei mal e porcamente, né, e quando eu limpo assim, eu digo que eu limpo a seco, pego o WD, jogo em cima, passo um paninho e já era. Mas lavar, lavar a moto mesmo, tem mais de mês que eu não lavo. E isso é claro, maresia, quem mora em praia, tem que lavar a moto no mínimo de 15 em 15 dias, tá, gente? Quer dizer, às vezes não. Quer preservar a moto, quer ver ela livre de ferrugem, 15 em 15 dias e ainda usando o WD, tá? Então, esse cara me falou isso. Ah, porque os parafusos da moto estão enferrujando, isso e aquilo, bê, 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 bô, bô, bô. Não, o resto da moto não, o motor tá tudo bem, coisa e tal, mas eu não gosto porque eu fiquei enferrujando. Cara, vamos lá, de novo. É óbvio que se você mora em região de praia, a ferrugem vai atacar mais. Ferrugem em praia, cara, maresia, na verdade, né, é uma desgraça. Quem mora na praia sabe disso e não é roe ou não, cara, é qualquer moto. Esse é o ponto. E aí o que eu falei pra ele foi o seguinte, cara, faz o seguinte. Pega esses parafusos, os meus estão bem aqui, ó, mas podiam estar enferrujados, tá? Podiam sim. Pega esses parafusos e troca eles por parafusos de inox que você não vai ter mais esse problema. Mas por que eu tô dizendo tudo isso pra vocês, né, gente? Porque é uma questão de característica da moto. E muita gente confunde característica da moto, robustez da moto, isso e aquilo, concepção da moto, forma com que a moto foi montada. Não é uma perfeição. Eu vivo falando isso aqui nos meus vídeos. Não é uma perfeição. Não é a coisa mais perfeita do mundo Royal Enfield. Ela é indiana, gente. Ela é um projeto inglês, mas ela é montada na Índia, com peça da Índia. E provavelmente tem peça até chinesa aqui. Provavelmente. Não vou dar certeza pra vocês, mas jogo com vocês que tem velocímetro, tem cabo, tem mil coisas aqui. Retrovisor suspeito muito que seja chinês. Tem coisas aí que se vocês entrarem lá no AliExpress ou coisa parecida, principalmente esses acessórios, tá, gente? Filtro de ar, retrovisor, farol. Eu duvido que vocês não achem lá no AliExpress ou em outros sites aí de venda de produtos chineses. Duvido que vocês não achem essas peças. Aliás, eu vou até fazer uma pesquisa em breve pra ver se existe ou se não existe isso. Aqui, hoje eu vou até mostrar pra vocês nossas salas comerciais, tá, gente? Que comprei nesse prédio aqui, no Valongo. E aqui é que a gente vai ter a nossa filial, então, da ICA. Vocês sabem que a gente já tá há dois anos aí em Santos. Agora, finalmente, comprei aqui, então. E vou acabar o vídeo por aqui, pela garagem. Vocês já vão ver por que botar a moto lá. Mas eu quero dar uma paradinha aqui pra gente acabar esse vídeo. Deixa eu parar melhor, que daí depois eu consigo fazer uma foto aqui. Então, gente, o que eu tava dizendo pra vocês, e por isso que eu parei aqui. Uma Royal Enfield, ela não é uma Ferrari. E ela não é uma Porsche. Como tem aqui. Pena que hoje eles estão tapados. Mas essa moto não é aquilo, cara. Então, não adianta você querer comparar um carro qualquer, um Ford. Acho que é um Ford K ali. Ou então, aqui, ó. Um Fiesta. Não adianta você querer comparar a construtividade de um Fiesta com uma Ferrari. E isso vai até no motor. O motor da Royal Enfield. Se você pegar, por exemplo, um Royce Royce Phantom. Você pega uma moedinha, cara. Bota assim, ó. Em cima do motor. Você pega qualquer coisa. Um copo d'água, coisa e tal. Liga o motor. Pode acelerar o giro. Cara, vai ser redondinho. Não vai derramar uma gota d'água. E a capa da sua moedinha vai ficar, ó. Retinha ali em cima. Tá? Por que? Construção. E claro, isso tem a ver com o preço. Então, uma construção de uma Ferrari, nunca você vai chegar perto de um Fiesta, por exemplo. E é isso que precisa ser entendido. Esse conceito, essa brutalidade de uma Royal Enfield. Vai apresentar defeito? Sim. A chance de apresentar defeito é infinitamente maior do que em uma... Eu ia dizer do que em uma Ferrari. Mas do que em uma Triumph, por exemplo. Por quê? Porque você está pagando um preço muito maior. Então, defeitos aí que tem e que nós já tivemos aqui. Vou dar um exemplo pra vocês. Não sei se vocês lembram. Caiu o parafuso à porca. Tem um vídeo, vou deixar aqui em cima pra vocês. Do eixo. Porque estava mal apertado e coisa e tal, coisa e tal. E tem muita gente. Ah, você poderia ter morrido, coisa e tal. Não, cara. Eu tenho experiência em motociclismo. E, aliás, eu digo. Esse tipo de moto, essa Royal Enfield, é moto pra quem tem experiência. Se você não tem experiência, se você não entende nada de moto, eu não recomendo que a Royal Enfield seja a sua primeira moto. É uma moto acessível? É uma moto mais barata? Não, mas com 40 mil eu posso comprar uma moto dessa usada e eu posso ter um motão. Cara, não faz isso. Não é uma boa pra você. Porque vai apresentar defeitos que pra uma pessoa como eu, resolveria fácil. Ah, o parafuso aqui enferrujou. O que eu faço, então? Troca o parafuso. Troca por um parafuso de inox. Ah, deu problema ali nos raios. Porque, na verdade, são os raios que estão pegando na câmera de ar e por isso está vazando. Cara, ou troca o raio ou ajusta o raio. E aí troca a câmera de ar por uma mais reforçada. Qual é o problema? Não existe problema. Existe a solução. E isso você tem que pegar, inclusive, pra sua vida. Pra você evoluir, você tem que ir atrás das soluções. Você não pode ficar batendo no problema. Seja problema de uma moto, seja problema de um carro, seja problema da sua vida. Então, foca sempre na solução. Se você entendeu esse vídeo, aí você já sabe se a Royal Enfield é uma moto pra você. Ou não é uma moto pra você. Eu digo pra vocês o seguinte. Essa moto aqui, eu acho que eu já falei há um ano atrás que eu estava vendendo. Mas quando eu falo estava vendendo, eu falo só aqui no vídeo. Então, se você vier pra mim, eu vou te dizer, cara, o valor FIP você leva ela. Me pergunta a vontade que eu tenho de vender essa moto. Nenhuma, cara. Nem uma. Porque pra mim, uma moto excelente. Porque eu tenho experiência com motociclismo. Se você não tem, esquece a Royal Enfield. Se você não tem experiência, a Royal Enfield não é moto pra você. Eu acho que foi respondida a pergunta do vídeo. Se você gostou do vídeo, sabe, deixa o nosso like. Se não gostaram, deixa o que você quiser aí. E deixa os comentários de vocês se vocês concordam com o que a gente falou aqui. Ou discordam com tudo que a gente falou. Acabo por aqui. Com essa bela imagem aí dessa moto que me chama mais atenção do que uma Porsche, do que uma Ferrari até. Mas acabamos aqui com essa bela imagem. Enquanto eu digo pra vocês, nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve no canal, né? Nos vemos no próximo vídeo. E feito! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.